Mentiroso, 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 mentiroso é você, seu falso, sem fé, você não tem fé nem em você, você não tem fé nem em você, deixa ele gritar, deixa ele gritar, enfia tua língua na orelha, enfia tua língua na sua, que é a sua mais falsa que tem em todos os BBBs que teve, você é falso, cínico, cínico, se um homem que manda a mulher cala a boca, você não tem dignidade nenhuma, diversidade sempre, você não tem dignidade, você é um falso, não, não é, não, não é, e você sabe que ele não é, você é uma mulher maravilhosa, mas você é do lado de uma pessoa ignorante, preconceituoso, falso!